Salve! E aí galera de boas? Se liga, uma das maiores dúvidas que vem no meu Instagram é Posso usar o secador na barba? Então mano, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Já dá aquele like que no vídeo de hoje eu vou ensinar a secar a barba com o secador Ah moleque, você acha que é só ligar o secador e já meter na barba? Não mano, se liga, acabei de sair do banho, tô lá com a barba meio úmida ainda, bem molhada né O que eu vou fazer? Vou secar assim ó, aí você coloca aqui na barba, conta um, dois, três Aí você tira, a toalha já vai absorver um pouco da umidade Aí beleza cara, depois que você viu que sua barba aqui ó, não tá mais tão molhada, só tá úmida O que que você faz? Aqui ó, usa um balme hidratante Eu peguei esse daqui ó, que eu tô testando, que é a linha da sobrebarba, esse daqui limão drop Tá ligado? Aqui ó, um balmezinho de hidratação Coloca aqui ó, uma moedinha de dez centavos e passa aqui na barba Porque o balme cara, o balme ele vai proteger sua barba, vai dar volume pra sua barba e vai deixar sua barba bem hidratada Por isso que eu passo o balme antes de jogar o secador E aqui ó, isso daqui é uma terapia cara Tem muita mulher que queria ter barba só pra poder fazer isso daqui ó Eu nem penteio cara, porque antes de eu chegar nesse ritual que eu vou passar hoje Eu testei várias coisas, então uma delas foi pentear agora, mas agora eu acho que não é o momento Então vamos lá, cadê o secador? Tá aqui ó, eu deixo ele aqui ó, só no vento e venho com a velocidade máxima dele ó Mas não preciso encostar ele na barba Eu deixo aqui ó, mais ou menos a distância de um palmo da minha barba Que ele vai secar bem e não precisa colocar no quente né, senão queima os fios e tudo mais Por mais que o balme protege, mas eu prefiro fazer no gelado mesmo Deu de boa, já sequei ela bastante, já tá praticamente seca E aí agora o que que eu faço? Usa um óleo cara, que também vai dar mais hidratação ainda pra barba Além de um brilho todo especial Umas cinco gotinhas Isso daí cara, vai depender do tamanho da sua barba Do quanto que você vai passar e tudo mais Pra dar hidratação Se liga no brilho que vai dar agora Passar por toda a extremidade da barba aqui ó E aí sim, a hora que vem com... Opa, quase hein Aí agora sim, a hora que vem com o pente Eu gosto desse pente aqui ó, também da sobrebarba Se liga, tá vendo como o espaço aqui é menor? Esse daqui ó, eu passo no bigode Pra separar bem os fios aqui ó E esse daqui, pro tamanho da minha barba É o ideal, esse espaçamento de dentes aqui ó Do... ó, que delícia Olha como que desliza super bem ó Tá vendo? E aí você pode deixar a sua barba totalmente natural Se você deixar só isso Tá vendo como ela fica com uma aparência de mais natural? Só que se você quiser dar praticamente uma escovada Na sua barba Você pode pegar uma escovinha Eu prefiro usar o pente mesmo Quer ver ó Aí aqui ó, coloco no morno Tá, vou colocar o secador no morno E aqui na velocidade máxima de novo ó Eu vou fazer só nesse lado aqui da barba ó Pra vocês verem como esse lado aqui vai ficar maior Tipo uma escova, tá ligado? Tá vendo ó Mas nem vou passar ó Tá vendo como que já deu uma esticadinha? Claro, se você passar a parte mais fina Vai esticar mais Porque vai ter mais contato com os pelos da barba Uma dica que eu dou cara Com o secador É você não passar muito aqui assim ó Por quê? Porque senão você vai amassar muito a sua barba Aqui no queixo E aí amassando sua barba no queixo Cara, vai ficar aquela marca no queixo Agora eu apertei até vai ficar um pouquinho Vou jogar um pouquinho pra frente aqui ó Aí viu galera ó Como ela já fica aqui ó Bem alinhadinha Depois é só passar a mão ó Aqui que ela fica Agora vou pegar aqui ó Modelador de barba cara Modelador de barba também É muito legal Porque ele vai modelar a sua barba cara Então aqui ó Um pouquinho também Ele ajuda na hidratação Mas mantenha a sua barba aqui ó Alinhadinha Bem gostosinha aqui ó Durante o dia todo E essa linha da Sobrebarba cara Tá muito especial Tá muito legal É, não tá aqui Tá vendo? Dei vacilo Esqueci de pegar a serinha aqui ó Pro bigode Senão o bigode vai ficar caindo na boca aqui ó Vou deixar aqui um pouquinho Vou pegar aqui ó Rapidinho Rapidinho Aqui ó Também Aqui ó Também da sobrebarba Serinha de bigode Cera de bigode cara Muita gente acha que a cera do bigode É só pra deixar o hand lever aqui ó Gigante o bigodão pra cima Cara quem tem um bigode grosso assim Tipo o meu Que fica caindo na boca direta Se não usar não consegue nem comer Nem beijar Nem nada Aqui ó Pra tirar Só aqui ó Passar com a unha Tira um pouquinho só aqui ó Na unha E aí também ó Eu misturo a cera do bigode Nesses três dedos aqui ó Nesses três dedos aqui ó Porque é onde mais tem o contato Com o bigode E é legal cara Não deixar ficar Empelotada Porque senão Fica aqueles pelotinhos no bigode E fica feio cara Se você não tem muita atenção E acaba saindo com aquele negócio branco No bigode Então tá vendo ó Como é simples Porque aqui ó Você já passa aqui embaixo Pra tirar da boca E com os outros dedos Você modela Pra que ele já não fica caindo na boca Durante o dia todo Mas Se você quiser usar também O secador nele ó Aqui ó Só deixar no Na temperatura média ali A velocidade Não precisa colocar no máximo Porque o máximo desse daqui É muito forte Aí ele não vai ficar legal Então é melhor deixar aqui ó No Lá do meio Sacou galera? Não precisa vir pesadão Aqui na velocidade máxima Porque senão Você vai bagunçar Toda a sua barba e tal E aqui na Na mínima Ele vai ajudar A cera a secar E aqueles fiozinhos Que tão mais rebeldes A ficar um juntinho Do outro E modelar E a barba Ficar aqui ó Bem gostosa Durante todo o seu dia Cara E aí Curtiu? Você faz um ritual diferente Pra secar sua barba? Você usa secador? Tirei suas dúvidas? Tem mais alguma dúvida De secador? Cara Comenta aí embaixo Tudo que você quiser saber Sobre Sobre barba Ah Pegou Sobre barba Tudo que você quiser saber Sobre esse universo Cara Comenta aí Que a gente faz vídeo E responde aqui Enfim E produz tudo pra vocês Fechou? É nóis Tamo junto Valeu Ah Não se esquece De se inscrever Hein? Seca a sua barba Aqui ó Shhh 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 Shhh